Olha aí meus queridos, um portão novo, recém instalado no prédio. Com certeza não participei desse orçamento, certo? Quem é meu aluno e meu seguidor já sabe que esse tipo de bracinho aqui eu ensino pra vocês colocar isso pra lá de dentro, pra não acontecer essas situações. Então ó, um portão pintado em hipótese, com chapa micro perfurada, um portão para alto fluxo, né? Que é um prédio aqui, ó, e com o acabamento desse aqui pra lá de fora, né? Um sistema super vulnerável, chega aqui e solta com alicate, né? Olha ali o espaço que tem ali, a bucha, essas buchas ficam escorrendo sujeira. Então são detalhezinhos que a gente com certeza consegue entregar um trabalho melhor para o cliente, com o bracinho por dentro, mesmo sendo com a abertura inversa, a gente consegue colocar esse bracinho por dentro, entregando um produto excepcional para o cliente, agregando valor aí nos negócios. Se não tá, tá até meio balançando o portão, certo? Então você é cuidados na hora de produzir o portão desse, certo meus amigos? Grande abraço, até a próxima!